Estamos aqui acampados no camping do Vicente Penúltimo dia, vamos sair, vamos para Cachoeira da Formiga Depois vamos passar o resto do dia lá no Mumbuca Para ver o pessoal do quilombo Vamos ver o que aguarda o nosso dia hoje Vamos com a moto descarregada para aproveitar melhor o estradão Deixamos tudo dentro das barracas E vamos aproveitar o sol aí O calorzão vai bater forte daqui a pouco Diga lá, Sando Bora Bora Penúltimo dia no Jalapão Hoje a gente vai desejar falar sobre onde a gente vai Falei, mas é para falar aí É, vai encarar mais No mínimo 5, 10 de volta Mas pelo menos mais 20 quilômetros de areão a gente vai ter pela frente hoje Além da estrada principal Que para o Alan é uma babia e para mim é um sofrimento Mas o bom é que a gente deixou todo o equipamento, todas as coisas dentro da barraca E vamos com a moto bem leve Moto mais leve e tal E até agora tem sido uma experiência incrível aí Conhecer o Jalapão, a gente do Jalapão que é incrível Dá de cara com a bicharada do Jalapão Teve iguana, teve tatu bola Escorpião Teve escorpião, teve raposinha Teve papagaio e um monte de passarinho Teve ema Teve um monte de bicho aí Lá vamos nós Padarara, gigante Isso aí, vamos lá